Show do R, show do R, show do R é sensacional. Show do R, show do R, show do R. Show do R, show do R. Show do R, show do R, show do R. Show do R, 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 show do R. Isso acaba agora. Eu vou dar uma definição no DedSec. E DedSec, se vocês acham que eu não vou, vou, vou... Ou não posso, ah, destruir seus sistemas... Bem, então deixa que eu me apresente. Me diz que é só a Kiki. É só a Kiki. Estamos limpando os felinos. O Josh está quebrando a criptografia à força. Cala a boca! Beleza. Então, vamos à guerra por isso? Com certeza. Não vamos deixar esses Trolls nos arrastarem para o lixo deles. O DedSec não recua. E daí? De que serve entrar em guerra com eles? Não vai quebrar o foco deles na gente. Não muda nada. Eles entraram. É que se foda. Aí, se liga. Não vamos deixar o Prime 8 tirar nosso foco. A gente tem que ser esperto, galera. Ok. O Prime 8 vem de vulnerabilidades para qualquer um? É. Para a merda do governo, Bloom, Noodle, até para as merdas dos terroristas. Sons of Ragnarok. Hã? Como? É isso aí. Sons of Ragnarok. Eles trabalham para o Sons of Ragnarok, né? Então, a gente tem que descobrir tudo sobre o pessoal e suas operações. A gente não vai se entregar. Para ninguém. Aí, Josh. O que você acha? Agora é guerra. Sai. Vou colocar a mensagem nos canais ocultos. Esses caras têm que ter inimigos que possam dar informações. Vamos foder esses filhos da puta. O Rancho já tá levando a marreta. Maravilha, não é mesmo, gente? Que porcaria. Os caras querem roubar tudo. Continua vendo o lance da Kiki. Eu tô indo falar com a Lene. Sabe onde ela tá? Ela costuma ficar naquele clube no Castro. Já sei onde é. Vamos falar com o cara aqui. O que foi? Tá. E depois que a gente terminar aqui, o que espera o grande Ray Kenny? Bom, acho que vou com o Fruer para... Puta merda! Como? Eu deixei o Fruer no deserto. O que é um Fruer? Cientistas se empenharam em descobrir isso, mas não chegaram a nenhum resultado conclusivo. Enfim, não esquenta comigo. Se precisar de uma mão, é só chamar. Você tem um bate-sinal ou alguma coisa assim? Não, mas vou botar na minha lista. Um bate-sinal? É. É. Uma coisa que talvez pouca gente tenha notado, mas quando a crise apertou em 2008, a Bloom faturou alto e todo mundo perdeu. E foi muita grana. Isso é bem interessante. Foi debaixo do nariz de todo mundo. Criaram um algoritmo que os deu vantagem durante o caos. Ganharam uma puta grana e agora o CTOS tá pipocando no país inteiro. Estão abrindo laboratórios de inovação perto do financeiro da Bloom em Nova York e Londres. Hackeando a Bloom, eles vão dançar. É um excelente começo. Olha, parece que vai ter Watch Dogs em Nova York e Londres, quem diria. Marcos, tem um segundo. Claro, do que precisa? Tô dando uma olhada no algoritmo que pegamos do Noodle e tem alguma coisa estranha. Os dados que ele gera estão errados. Quer que eu pare lá e dê uma olhada? Sim, se você puder. Considere feito. Então, Josh, você tá do meu lado, Josh. Bom, vamos falar com ele. Parece que é pra começar aquela missão que ele acabou de falar, né? Estava revisando o algoritmo de previsão de crimes da Bloom, dando uma verificada após a situação da WKZ. Essa visualização mostra que eles marcaram áreas diferentes como baixo risco, alto risco ou uso de força letal autorizado. Então, essas áreas em Oakland... São de alto risco. Isso é território de gangues. Faz sentido. Ah, mas e essas? Isso, meu amigo. É o CTOS sem disfarces. Filha da puta. Eles estão marcando escolas, hospitais e lojas com uma tire pra matar? São casas populares. Essas são pessoas que não têm mais dinheiro pra viver em São Francisco. Pra onde eles imaginam que essa galera vai? Guarda bem essa raiva, Marcos. Vamos usar ela na Bloom. Tá legal. Pode deixar. Você tá certo. Isso é injustiça sistêmica de mais alto nível. Você encontrou, George. Bom, o Ray me ajudou com o Firewall. Eu não teria conseguido... Essa é sua, cara. Bom trabalho. Isso é preconceito. Eu sei. Estamos todos putos. Tem partes do meu código naquele monstro. Se o CTOS disser pros policiais esperarem um tiroteio, eles vão cair matando. Basicamente, não leve um tiro. Tá, saquei. Valeu, mamãe e papai. Tá, se bora. Eu tenho dinheiro, galera? Deixa eu verificar aqui. Eu tenho... Não, não quero rastrear a missão, velho. Pode rastrear a missão, Joe. Tá aqui eu tô ligando. Oi, preciso de informações. Pode me encontrar? Claro, mas você tem que vir até mim. Eu tenho um compromisso que não quero perder. Na área de sempre? Exatamente. Combinado. Até daqui a pouco. Ok. É aqui do lado? Então vamos lá a pé mesmo, galera. Pô, pra mim é aqui do lado, cara. Tem a luta de gangues e tem a luta de hackers, né, velho? Daqui a pouco vamos mandar a gangue pra cima deles. A polícia está mais alarmada com os atos violentos praticados pela Gangue dos Tescas. Estão ligados a assassinatos recentes em East Bay, que segundo especialistas foram extremamente violentos até para gangues. O chefe da polícia emitiu um alerta dizendo que o CTOS e as autoridades protegerão São Francisco de organizações criminosas seguindo os termos da lei. Esse carro que é uma televisão é muito massa, cara. Esse carro que é uma televisão é muito massa, cara. A peste está dando uma maquiadinha, galera, de vez em quando, mas é melhor que melhora, hein? Eu estou olhando, você que está maluco aí especulando que eu não sei para onde eu estou indo. Fantasmas existem, cara. Vamos lá. É aqui? Que louco, velho. Aqui é o Prime 8? Defensor político. Passaporte clássico. Revende ingressos esportivos. Quer saber por que eu estou te trolando? Ah, que docinha. Acha que eu sou uma megera? Fácil. Você é um desperdício de oxigênio. Você não tem valor nenhum. Quer eliminar ideias que não combinam com as suas. Ah, não. Tem pessoas por aí que não pensam como você. É boa. Para de diluir nossas opiniões nessa hipocrisia babaca. Todo esse mimimi e essa porra desse moralismo é muito... Ah, quer saber? Fico puto com isso. Eu estou numa campanha. Eu estou na campanha para o quê? Ela estava falando onde ela estava. Ah, o negócio parou, velho. Isso é muito ruim. Fora pra farra. Estamos no bar em Salsalito. Chega mais. Só se for agora. O que foi isso? Lurão, estamos totalmente sem energia aqui. Eu não consigo falar com o garçom. Eu quero fazer missão no jogo. Eu não quero falar com... Eu não quero brincar com os multiplayer agora. Ué. Tá irado. Muito bom. Tá pronta pro chip? Pera. Tô aproveitando. É. Olha pra esse babaca. Então... Quantos lacaios você tem nos bastidores tentando quebrar meu loco inquebrado? Tem que dar crédito onde é devido. Agora, você quer que eu peça com educação? Porque você pode só me dar a chave e eu caio fora. O quê? É um ransomware, filho da puta. Então, o que é que você quer? É... Só que você faça um daqueles vídeos idiotas. Uau. Eu não sabia que você era uma seguidora. É... Você quer que seu polvão precioso te adore? Não enquanto eu estiver aqui. Merda. Eu quero... Uma mensagem pública dizendo que o Dead Set não vale dois segundos que dirá 15 minutos da atenção do público. E dá uma caprichada. Chora um pouquinho. É só isso? Claro. Por enquanto. Se não fizer isso... Vou começar a espalhar nomes. Ah! Isso mesmo. Nomes. Identidades. Verdadeiro quem é quem. Babaca. Porra, tá parecendo que você não me deu muita escolha. Ah. Vai lá. Vai aprender. Até lá. Porque você não vai embora e faz logo meu vídeo. Pô, seria bem mais fácil matar ela aí agora, velho. Seria tão fácil. Deu tanta pena a minha bunda. Essa menina tá querendo meu corpo nu, velho. E aí? O que ela quer? Ela quer que a gente queime nossa reputação num vídeo. Não tem a menor chance. Não tem a menor chance. Em vez disso, vamos mandar uma mensagem pra ela. Explanar aquela porra toda. O Primate tá fraudando caixas eletrônicos pros Ragnarok. Hmm. Caixas eletrônicos, galera. Eles administram isso do principal clube deles, o Ronda's Diner. Eu vou mandar o Gully pra soldar o lugar. Encontra com ele lá quando chegar. Então querem fuder com a gente. Que bom. Pois eu adoro fuder quem gosta de fuder com a gente. Vambora. Várias missões, galera. Guerra dos Hackers. Sabote a operação do Prime 8. Vamos ver se o Prime 8 e o Sons of the Ragnarok vão continuar amigos depois que quebrarmos os brinquedos deles no Ronda Restaurante. Beleza. Fechou. É aqui perto? Deixa eu ver. Não, né? Até que é longinho, ó. Caraca, é longe pra Dedé, o maluco. Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer viagem rápida aqui, galerinha. Pra não perder tempo. E... E continuar a missão, né? Vamos lá. Eu quero aproveitar que eu não comecei uma pintura nesse vídeo, galera. Vamos pintar já aqui. Tem uma pintura aqui. Eu sei que isso é chato, né? Vai pra missão, é. Eu vou pra missão. Calma. Mas tem uma pintura aqui. Eu quero pintar também. Dá seguidores, dá ponto de experiência. É bom. É bom, tá? Eu espero que vocês não se importem, não. Eu vou tentar ser rápido aqui. Eu só tenho que descobrir como é que sobe isso aqui. Que é lá em cima, né? Já tô dando uma volta aqui a pé mesmo, pra ver se é onde é que sobe. Tô vendo que é por aqui, ó. Eu não consigo subir por aqui. Parece que eu vou ter que usar um carro, não é mesmo? Vamos lá. Fechou. Ah, não. O jogo não dá com as bugadas, não. Valeu. Beleza, curiosa. Parece que a nossa plataforma está trancada, não é mesmo? Por quê que está trancada? Ah, é claro. Um carrinho que tem que resolver o problema. Eu mudei a skin no carrinho, galera. Skin branca agora, de caveirinhas. Caraca. Eu sou muito ninja. Eu saí? Saí. É por aqui mesmo? Ah, tá. Que loucura, hein, cara? Fulei. Eu tenho que liberar o carrinho de pular mais alto, né? Tudo isso só pra poder acessar isso daqui. Tá legal? Será que eu desço daqui, galera? Acho que está meio alto. Pera aí. Deixa eu procurar um lugar mais baixo. Ali, né? Vai, fio. Caraca. Esse Marcos é meio doido. Esse Marcos é meio doido. Caraca. Ué? Ah, não. Desligar a energia. Vem, me fala. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Um carro saiu da sessão. Pô, eu quero controlar isso aqui, jogo. Mas que caralhos aconteceu aqui? Ô, gente. Eu não estou entendendo nada, velho. Ó. Ah, o cara me trollou. Sério mesmo? Eu estou preso. Eu não tenho como pular daqui, velho. É muito alto. Eu não consigo controlar o treco, velho. Ai, meu Deus. Pula, vai. Tomar no cu. Mano do céu. Por que aquilo ali desligou, velho? Quem é que controlou aquilo? Vamos para a missão, galera. Fui sabotado, velho. Que sacanagem. Eu tinha hackeado o bagulho. Eu tinha feito tudo, tudo bonitinho. O MBC é o cara que fez isso comigo. Eu quero apitar o bagulho. O cara vai lá, hackeia o bagulho. Tem que subir. Ah, não tem não. O que é isso aqui, maluco? Algo me disse que vai dar ruim. Vamos lá. Fala aí, Goli. Qual foi, Retro? Os Ragnarok chamaram os Prime 8 para hackear máquinas, né? Faz tempo que os Ragnarok usam chupacabras. Ainda é uma merreca. Mas com o P8 colocando malware nos caixas eletrônicos, triplicaram a grana. Aposto que sim. O código varre os dados e envia uma cópia para o P8. Nem o usuário nem o banco conseguem ficar sabendo. Ah, mas a gente o sabe. É, verdade. Não precisa muito para zoar com o código. Imagina como os Sons of Ragnarok vão ficar putos com a Lene e o Prime 8 se der alguma merda com essa operação. Essa é a ideia. Isso vai ser perigoso. Segura a onda, Goli. Beleza, cara. Boa sorte. Hora de foder com toda essa operação. Então a gente tem que foder a operação para fazer com que eles se fodam. Beleza. Eu adoraria fazer um inimigo fazer com os inimigos, né? Tem um cara rico ali. Obviamente que vou roubar. Ele é rejeitado pela academia de polícia. Ainda bem, cara. Senão você terá sido morto por mim, né? Caraca, é uma festa mesmo, maluco. Beleza. Os caixas estão aqui. Distrair as máquinas como você quiser. Filho senhor da luz de Selavne, uma colônia faz uso. Tecnologia se torna imortal. Tecnologia, deuses, tá me entendendo? É dessa porra que eu tenho falado. Não tem nada a ver com a sua mão boba batendo masinha. Eu vou investir em nanotecnologia, filho da puta. Nanotecnologia, é. Mágico amador. Parece que tem mais de um caixa, né? É. Chupa o meu próprio pau. Padre que medo. Padre que medo. O que é esse cara? Piratex. Foda-se. Eu só aceito o euro, porra. Esse cara deve ser hacker. Sammy chupa saco. Ele muda conforme você gira, ó. Bolas no ponto. Carraquei tua mãe. Sammy chupa saco. Piratex. Beleza. É tudo zoeira, né? Filha da puta. Craquei tua mãe. Craquei tua mãe. Pena que perdeu dinheiro, né, querido? Bom, eu diria que envolver uma gangue com esses babacas seria a melhor coisa que poderia acontecer, não é mesmo, cara? Então por que não, né? Encontraram o dedo duro. Acabem com ele. Achei o traidor. Fodeu o cara. Eu vou mandar traidor para cada um de vocês, queridos. Porra, me prenderam. Porra, me prenderam. Eu vou usar a pistola silenciada, galera. O que é esse cara? O cara tá ali daqui fora, que burro. Vem cá, então. Ok. O problema é resolvido. O que é esse cara? É o cachorro. Falou, cachorro. O cachorro foi embora. Tá, eu não vou bater nessa galera, né? Boss no ponto. Boss no ponto. A galera veio aqui fora, mas nem sabe quem sou eu, né? Não confia nesse P8. Eles ficam rindo quando estão armando nossa operação. Achei o traidor de novo. Tem coisa para roubar aqui, hein, maluco. Tem coisa para roubar aqui, hein, maluco. Eles estão chamando o reforço de novo. Tá escudo? Alguém tá me escutando por aí? Ok, cadê minha arminha de... Não, de taser. Não, de taser não. Silenciado. Vamos entrar aqui, galera. E botar pra foder. Entendi, cara. Deixa eu destruir isso aqui? Tchau. E agora eu tenho que dar o fora daqui. Isso é uma câmera. Vamos sair daqui? Beleza, ninguém viu. O bom é que eu posso ficar chamando essas gangues pra ferrar eles enquanto eu tô lá. Só... Fudendo. Cadê o cara que tava aqui? Tá aí controlando essa câmera? Já começou a se mexer sozinha, galera. Não tem ninguém aqui dentro, né? Não. Ah, tem um barco aqui. Que da hora. Os hackers que estão aqui. Acabou os hackers? Não tem mais hacker nenhum? Pô, melhor assim. Acabei com vocês, seu filho da puta. Que pena que o seu celular toca musiquinha de gatinho enquanto tá sendo hackeado, viote. Ou saiu de nada, né? Não vou roubar essa bolsinha de dinheiro. Porque afinal a gente é zica da balada. Eu vou hackear sim. Eu acho que ganha dinheiro se bobear. Beleza. Só falta mais esse aqui. Vamos lá. Beleza. Problema resolvido. Mandamos nosso recado? É como se uma porrada de gente afetada pelo exploit do dia zero gritasse de gratidão. Lenny vai ter térios problemas pra explicar isso pros sorrisos. É isso aí. Caraca, que carro para o vento, velho. Carrinho para o vento da porra, gente. Não, quer trocar essa porra, vai. Namorão. Desculpa. Tá puta. Você tem que levar jeito pra telemarketing. Olha, não vamos fazer a parada do vídeo, tá? Quer saber? Faz o que quiser. Nem ligo. Tô cagando e andando. Eu sei. Meu bloqueio ainda tá no seu servidor. Parece que a Lenny não gostou de se foder de mexer com a gente, né querida? É, mas tem o lance do bloqueio, mas tira o seu bloqueio ainda. Aí dá um jeito. Tem que tá certo. O que que tá bloqueado, Marcos? Não importa. Acabou a brincadeira. Vamos pegar a chave de decodificação. Pelo que eu soube, o P8 tem um bunker. Ah, um bunker? Mas não tem localização. A Lenny tem um implante de microchip. Dá pra achar o bunker? Sim. É possível. Show. Hora de visitar a Lenny. Chega de pegar leve. Rich, você é meu apoio. Tudo bem. Muito bem, gente. Mas eu vou encerrar nosso episódio por aqui. Continuamos essa missão no próximo episódio, ok? Então é isso. Não esquece de clicar no likezinho pra ajudar o Tio R aqui, beleza? A incentivar a criar mais e mais vídeos. Não esquece de se inscrever. Clica no botãozinho de se inscrever aí embaixo. E clica no sininho pra você receber todos os vídeos, beleza? Então é isso. Um abraço do Tio R. Até a próxima. Ficou só mais breve. E foi. Falou!